Bom dia meu povo, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, inscritos e visitantes aqui no meu canal, hein? Canal do Zé Carlinho, vocês estão lá pra ver? No espelho lá pessoal, a fila? É, filhinha, tá vendo? Estamos aqui descendo de boa, final da Serra do Campestrinho, tá? Aqui chegando em Poço de Caldas, é uma serra super pitimbada, tá bom pessoal? Olha lá, ó O pessoal fica meio desesperado, hein? Vamos ver se alguém vai querer ultrapassar, onde é que não pode? Porque aqui é complicado, tá? Essa serra aqui, nós temos que ter muita paciência, essa é ela, tá? Não podemos abusar de maneira nenhuma Porque essa serra é complicada Ela é curta, tá? Dá 2 quilômetros, 2 quilômetros e meio se der Ok? 2 quilômetros e meio, mais ou menos aí Grande tráfego de chapéu virado E ela empurra muito pra descer, tá bom pessoal? Te comento que antigamente Antes de duplicar a pista ali embaixo Era Ela ia reta aqui, tá? Onde é que nós estamos? Nessa retinha aqui, ela começa a virar à direita Ela descia reta aqui Quando era de terra ainda, hein? E saia lá no Lá embaixo, no mato lá, tá? Na outra asfalto No mato, ó No outro asfalto, ó Aí logo ali embaixo, ó Depois da Trabalhar a placa um pouquinho Já saia reta E aí Depois das faltaram Começou a tombar caminhão demais, tá? Tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês Tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês Como que é, hein? Ela é complicadíssima Depois que asfaltou aqui Fez essa curva tudo Aí os caminhões desciam com tudo, hein? E descarregava na pista lá embaixo, hein? Descendo o barranco Aí fizeram esse muro Vocês podem ver Esse muro aqui é um muro de contenção Pode ver como que ele tá preto aí, ó Nós já temos alguns vídeos aqui, tá? Pode ver como que ele tá preto Vou mostrar pra vocês aí, ó Olha só quanto sinal de caminhão, hein? Bom, pessoal Olha aí Tudo quebrado, hein? De caminhão virar nele Pra ficar Pra ficar Em vez de cair lá embaixo Aí tomba aqui E isso justamente Isso justamente por conta De Do cara descer lá em cima Descer numa marcha mais leve Que não tem condição, né? Descer numa marcha mais leve E chega ali O freio vira Emborracha tudo, né? E não para Tá bom, meu povo? É isso aí, hein? Aqui Aqui nós estamos bem de frente a Danone Tá bom, pessoal? Acabamos já de descer a serra Pitimbada Tranquilo Do jeito que descemos Podemos ir lá e pôr a mão Na roda pra ver, tá? Com certeza tá frio Aqui é um retorno, tá? A Danone Aí, ó Hoje tá vazio, hein? Pouco caminhão carregando Meu amigo Rildo Tá aí carregando hoje Em Fortaleza, hein, Rildo? É Aí, ó Aqui nós vamos Um retorno aqui Aqui tem O pessoal vem com um pouco de Parece não, né? Um radar aqui de 40 por hora Então nós temos que Esperar passar todo mundo Pra gente ir, tá? Ok? É isso aí Vou mostrar pra vocês A Meu amigo Rildo Tá carregando lá, ó Olha lá, lá A Danone Carreta da Cord, lá Aí É o Rildo Tá carregando em Fortaleza Tá bom, meu povo? É isso aí Fazendo esse vídeo aqui Chegando em Poços de Caldas Tá bom? Final da Serra do Campestrinho E a gente chegando em Poços de Caldas Comento que Choveu bastante, né? Hoje é quarta-feira Quarta-feira de cinzas Tá? Esse vídeo provavelmente Ele vai no ar No ar Na terça-feira que vem, hein? Tá? Então vai ficar Um pouquinho demorado aí Mas Então ontem foi Quarta-feira de cinzas Carnaval terminou aí Choveu bastante Tá bom? Durante todinho o carnaval E agora O tempo Firmou um pouco, né? Comento pra vocês que Comento pra vocês que A gente Uma pastéis Mais dois guinches De uma vez Isso aí é uma Ha ha Comento pra vocês que Em Caconde Onde eu fui buscar água Lá tava bem limpo O céu lá limpinho, tá? O céu limpinho E O céu bem forte Agora Aqui em posto Já tá nublado, né? Aqui é mais montanhoso Então já tá nublado E Propiço a chuva Mais tarde, hein? Ó Ok Meu Povo É isso aí, hein? Ó o Marquinha Viu? É o Marquinha Meu amigo Tá bom, Marquinha? Forte abraço Você e a todos aí Do Rodo Nossa, hein? Parece que o Robo Alto Tá contigo aí É isso aí, caboclo O Marquinha tá aí, ó O Marquinha Trabalha no Rodo Nossa Um grande amigo nosso Trabalha 24, 250 Ali, ó E só fazendo as entregas aí, né? Coleta, entrega Posto São Paulo São Paulo Postos Tá bom, gente? Opa, ligando a seta Pra esquerda, né? Então a viatura parada ali, ó Isso Saindo aqui um pouquinho Pra ficar do tipo E Que tranquilo, hein? Ok, gente Obrigado por terem me acompanhado Nesse vídeo Nesse pequeno vídeo, tá? Espero que vocês gostem Espero que vocês votem E você que Você que não é inscrito Se inscreva aí no canal, tá bom? Se inscreva aí no canal Ative o sino Pra receber as minhas notificações, tá? É Ative o sino aí, ó E não se esqueça de deixar o seu like Tá bom? É isso aí Não se esqueça de deixar o seu like Vou dar uma paradinha pequena aqui Só pra gente É, vamos lá Vamos, vamos, vamos Quero mostrar pra vocês O Marquinhos Meu amigo Marquinhos Aí, ó Aí, ó Gosta de fazer uma farrinha Bom demais Gente boa Tá bom, amor? Meu povo Obrigado por terem me acompanhado até aqui, tá bom? Estamos aqui passando de fronte O nosso terminal rodoviário, tá? Aí, ó Nosso terminal rodoviário Azul e amarelo, né? Muito bom E aqui nós vamos chegando já Até ali no nosso estabelecimento Muito obrigado, hein? Aí Tem motorista que tem educação, hein? Ok, gente? É isso aí, ó Aqui paramos Um pouquinho E vai que vai, hein? É, muito bom Aqui nós estamos no primeiro semáforo próximo ao shopping Tá bom, gente? Chegando de São Paulo Na chegada de São Paulo aqui Você virou Chegou aqui até o próximo No próximo semáforo Depois do shopping Vira pra esquerda Ali por onde a gente vai virar Onde é que tá o Marquinhos? Olha lá Tá vendo? Já está na avenida Do nosso estabelecimento, tá? Eu quero agradecer muito você aqui Vem comigo até aqui Ok, meu povo Agradecer de coração mesmo E pedir que volte sempre, tá? Pedir que volte sempre E não esqueça de deixar O seu like aí pra mim Ok, meu povo? Muito obrigado Tudo de bom e de belo E o meu desejo, pessoal É que o dia que você estiver assistindo esse vídeo Seja um dia abençoado em sua vida Até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau